Pessoal, essa é a nossa MAB92, máscara automática da marca Balmer. Você adquirindo ela, ela vai vir nessa embalagem. Eu vou abrir a caixa agora para mostrar o que acompanha com ela. Ela vem no manual, que é sempre importante ler ele. E aqui está ela, MAB92. Qual é a diferença de uma máscara automática para uma máscara convencional? Na hora que a gente for soldar e que a gente for abrir o arco com a máscara eletrônica, na hora que a gente abre o contato, raspa o eletrodo no processo MIG ou no TIG, ela vai escurecer e isso vai fazer a proteção dos olhos e do rosto do operador. Com a máscara normal, o operador vai abrir o arco. Na hora que ele abrir o arco, ele vai ter que cuidar para não queimar os olhos. E nesse momento acontece de queimar os olhos, porque é muito rápido. Então ele abre o arco e depois ele bota a máscara no rosto. Então com esse tipo de máscara, ele vai proteger tanto os olhos como o rosto do operador. Aqui na carneira tem o ajuste de aperto na cabeça. Ela tem o ajuste de ângulo de visão para facilitar o operador na hora que ele for regular a máquina, a máscara. Pessoal, com a nossa Mab 92, ela vai ter essa regulagem de 9 a 13. Conforme a amperagem que a gente for regular, vai ser a tonalidade que a gente vai regular na máscara. Então com essa máscara a gente pode utilizar nos processos eletrodo revestido, MIG e MAG, TIG, arco submerso e corte plasma. Então todos esses processos você pode utilizar. A máscara tem duas regulagens internas, que é a sensibilidade e o retardo. Como é que funciona? A sensibilidade é a rapidez nela escurecer. Então são dois botões com potenciômetro que a gente vai regular a sensibilidade e o retardo. E o retardo, quando a gente vai soldar uma peça, como é que funciona o retardo? Quando a gente solda uma peça e essa peça ficou vermelha, ficou muito quente, se a gente aumentar o retardo, ela só vai clarear a lente novamente quando essa peça começar a esfriar. Assim que ela esfriar, ela clareia novamente, que com isso ela vai proteger tanto os olhos como o rosto do operador. Gostou do nosso vídeo? Curta e compartilhe com seus amigos. Se ficou alguma dúvida, acesse os nossos canais oficiais. A Balmer agradece, um forte abraço e até uma próxima.